Olá, primeiro ano, boa tarde, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, também estou bem, graças a Deus, vamos iniciar, não é? Mais uma semana, mais um dia de aula, que essa semana seja uma semana produtiva, que nós possamos aprender tudo aquilo que está sendo ensinado para nós, não é? E antes de começar a nossa aula de português de hoje, vamos orar, vamos falar com Deus, entregar o nosso dia e nossa semana a Deus, não é mesmo? Então, feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus querido, muito obrigada por estarmos aqui nesta tarde, mesmo que seja de forma remota, nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós queremos pedir também que o Senhor haja com providência com as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, nos leigos dos hospitais, que o Senhor traga a cura para cada um e o consolo, para cada um dos familiares. Obrigada por estarmos aqui, abençoar a nossa família, a nossa escola, os nossos amigos, os nossos professores, assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém! Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje, que será de português, né? Como eu já falei para vocês. Durante a nossa última aula de português, nós falamos sobre o alfabeto, não foi? Então, nós vimos a sequência, bem direitinho, nós estamos trabalhando a ordem do alfabeto, a sequência do alfabeto, não é? Então, nós vimos as vogais, vimos as consoantes e agora estamos vendo separadamente as suas famílias, tudo bem direitinho. E nós começamos, né? Obviamente, pela primeira letra do alfabeto, que é a letrinha A, não foi? Depois, nós trabalhamos a letrinha B, depois o C e depois o D. Nós vimos que temos ele de letra de forma e também eles, né? Letra de forma ou letra cursiva, não é isso? Então, hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos ver a letrinha E, a letrinha F, a letrinha G, E a letrinha H. Então, são essas quatro letrinhas que nós vamos trabalhar hoje. Observe, essa aqui é a letrinha E, que em outro momento nós já vimos ela, porque ela é uma vogal. Não é? Estão lembrados das vogais? A, E, I, O, U. E o E, ele é uma vogal. Me diga aí, uma palavrinha que começa com a letra E. Pensa aí. Por exemplo, escola, começa com a letra E. Estudos, começa com a letra E. Elefante, começa com a letra E. Escova, começa com a letrinha E, que é uma vogal. Então, o E, a família dela são as vogais, ela não forma aquela familhinha como as consolantes. Certo? Então, a letra E. Observe que a Quintia fez ela de três formas. A primeira é aquela que vocês já estão acostumados a fazer de letra de forma, né? Esta é maiúscula. Esta segunda também é maiúscula, mas ela é de letra cursiva, que é a que nós costumamos escrever. E a letrinha E é minúscula, também de letra cursiva. Tá certo? Só um momentinho. Deixa eu pegar aqui o apagador. Vou fazer melhor aqui pra você. Olha só. Depois da letra E, como eu já mostrei pra vocês, vem a letrinha F. Aqui nós vamos ter também ela de três formas. Primeiro, a de forma, né? Maiúscula, que vocês já estão acostumados. Este também é um F maiúsculo, mas aqui ele está de letra cursiva. E o F minúsculo, de letra cursiva, também. Vou colocar ele até aqui do lado, fazendo pra você que tem dificuldade. Sobe, desce, sobe de novo e dá uma enroladinha, formando o F minúsculo. O F é uma vogal ou é uma consoante? Uma consoante. A letrinha F tem família? Tem? Então, nós vamos juntar a letrinha F com as vogais pra formar a família do F. Certo? Então, quais são as vogais que nós vamos juntar? Nós vamos juntar o F com o A, o F com o E, o F com o I, o F com o O e o F com o U, formando a famílinha da letrinha F. Então, ó, F A vai ficar Fá, repete com a tia. Fá, F E, F É, F É, F I, F I, F I, F I, F O, F O, F U, F U. Observe bem direitinho aí a pronúncia, ó. F, Fá, F É, F I, F I, F O, F U. Essa é a famílinha da letra F, tá certo? Pensem aí, ó, algumas palavrinhas que começam com F. Faca, família, né, ó, vou até colocar aqui. Faca, Fada, Feliz, Fita, Fogo. Então, tudo isso, ó, tem inúmeras outras. Começa com a letrinha F. Estão vendo? E depois do F, qual é a letrinha que vem? Quem lembra? Um, é a letrinha que já mostrou, a letrinha A, G. Esse aqui, ele é o H de forma, maiúsculo, o H cursivo, maiúsculo, H não, pessoal, perdão, G, desculpem. Esse é a letrinha G. A letrinha G de forma, maiúscula. A letrinha G, maiúscula também, de letra cursiva. E a letrinha G, minúscula, certo? Todas essas letrinhas são a letrinha G. Geralmente, quando a gente fala G, a gente já lembra de gato, não é? Todo mundo diz, ah, é o G de gato, justamente. Gato, começa com a letrinha G. O G tem família que já se... Sim, ele é uma consoante, se junta com as vogais e forma a sua família. Observe. Juntei aqui com a letrinha A, E, I, O e U, certo? Olha só, vocês estão vendo que aqui essas duas estão destacadas. A cor está diferente, por quê? Porque aqui a pronúncia também vai ser diferente, certo? Quando eu junto o G com o A, a pronúncia será GÁ. Repete aí comigo. G com o A, GÁ. Quando eu junto o G com o O, GÓ. Repete com a tia, GÓ, GÓ. Já essas duas aqui, o E e o I, quando nós juntarmos com o G, a pronúncia será diferente, por isso que está destacado. GÉ, não vai ficar GÉ, tá certo? Vai ficar GÉ, 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 GÉI, GÍ. Só esses dois terão a pronúncia diferente. Então vamos lá, ó. GÁ, GÁ, GÓ, 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 GÚ, GU, GÉ, 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 GÉI, GÍ. Preste bastante atenção aí para não se confundir, tá legal? Então fica GÁ, GÉ, GÉ, GÍ, GÓ, GÚ. Treine aí no seu caderno, pode anotar no seu caderno para ficar treinando bastante, tá certo? E agora, depois da letrinha G, nós vimos, né? É, E, F, GÉ. Quem lembra a letrinha que vem depois da letrinha G? A letrinha que vem depois da letrinha G é a letrinha H, não é? Aqui de letra de forma maiúscula e de letra cursiva. O H, ele tem uma historinha que eu acredito que você já ouviu lá no infantil. Esta letrinha aqui caiu um raio na cabeça dela em uma história e ela ficou sem falar, ela ficou muda. Esta letrinha aqui, a letrinha H, ela não tem som, certo? Ela não fala, ela é muda. Ela é uma vogal ou uma consoante? Uma consoante. Muito bem, então nós formamos a família do H? Sim, nós vamos juntar o H com todas as vogais, tá certo? Formando a famílinha da letra H. Mas, esta letrinha H, ela não tem som. Então, quando nós formos pronunciar aqui a famílinha, nós não vamos pronunciar o H. É como se ele não existisse aqui, ele não tem som. Então, vai ficar A, E, I, O, U. O H, ele é mudo, ele não fala, ele não tem som. Palavrinhas que começam com H. Hora, começa com H. Homem, começa com H. Humano, começa com H. Higiene, começa também com a letrinha H. Então, não esqueça. O H, ele tem sim, famílinha, mas ele não fala, ele não tem som. Ele é mudo, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje, você vai realizar a sua atividade e se tiver qualquer dúvida relacionada ao assunto, você me procura no WhatsApp. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha aprendido. Fique aí treinando. Faça a famílinha numa folhinha à parte. Fique sempre treinando, tá bom? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau e até amanhã.